É tanta luz que nós atrai, que a inveja bate e cai Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo eu recomendo, Deus é mais Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo eu recomendo, Deus é mais Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É tanta luz que nós atrai, que a inveja bate e cai Tá pousado na minha vida, vê se me erra, carai Tá preocupado comigo, não fode Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo eu recomendo, Deus é mais Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo eu recomendo, Deus é mais Ai, 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 ai Pra inveja e olho gordo